Mais de 30 milhões de discos vendidos, 27 lançamentos, 2 longa-metragens para o cinema, sucesso na China, sucesso no Japão, sucesso nos Estados Unidos, os verdadeiros responsáveis pela modernização da física sertaneja. As Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário de José Rico. Onde tu tá, lá não, lá não desmuda, chega e puxar o fórum e o fórum vai conversar. Onde tu tá, lá não, lá não desmuda, chega e puxar o fórum e o fórum vai conversar. Mané era um vaquinho, apalmado no sertão, aprendeu a tocar fórum, um fórum que ele fazia levantar a bandeira do chão. Onde tu tá, lá não, lá não desmuda, chega e puxar o fórum e o fórum vai conversar. Onde tu tá, lá não desmuda, lá não desmuda, chega e puxar o fórum e o fórum vai conversar. Mané era um vaquinho, afamado no sertão, aprendeu a tocar fórum, um fórum que ele fazia levantar a bandeira do chão. Onde tu tá, lá não desmuda, chega e puxar o fórum e o fórum vai conversar. Onde tu tá, lá não desmuda, lá não desmuda, chega e puxar o fórum e o fórum vai conversar. Mané era bem na boca, lá não desmuda, 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 lá não desmuda. Chega e puxar o fórum e o fórum vai conversar. Vá com Deus, meu querido irmão É com dor no coração que eu vou me despedir O Brasil se espanta e chora Zé Rico está indo embora Mas sua voz fica aqui Vá com Deus, meu companheiro Vá, mas deixa o Brasil inteiro cantando suas canções Vá com Deus pro infinito Vem junto do Pai bendito Mas nos deixa emoções Vá, Zé Rico, pro céu Pra você eu tiro o chapéu e faço uma oração Pra que os anjos na sua chegada Cantem canções apaixonadas Cantem coisas do sertão Nesta minha despedida Falo com a alma dolorida Meu amigo vai em paz Vai ouvir tanto sentido Mas saiba que são corações feridos Que de você gostam demais Vá, Zé Rico, de tanta gente Caboclo bom, vencedor e decente Companheiro de muitas glórias Mas saiba que aqui ficaremos Suas modas cantaremos Lembrando nossas histórias Vá, Zé Rico, vá com Deus Ficam tristes os amigos seus Mas no céu terás abrigo E com este verso que eu faço Levem junto o meu abraço Do mar do Brasil Seu amor estreia E com moca do homem eu posso mudar Mas esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar O que você acha que vai ser o meu amor? O que você acha que vai ser o meu amor? Obrigada.